A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A Polícia Civil confirmou o nome da passageira de uma moto que se envolveu em um acidente na BR-116 em Tapes por volta do meio-dia desta segunda-feira, 12 de fevereiro. Franciele Santos dos Santos, de 34 anos, natural de Santa Rosa, era carona de uma motocicleta BMW, com placas de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, que seguia no sentido capital interior e acabou falecendo ainda no local. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a moto de Nova Friburgo e outra moto de Parobé colidiram na traseira de um Ford Fiesta com placas de Gravataí, o qual havia freado sobre a pista. Logo em seguida, uma carreta Scania com placas de Pelotas também colidiu no Ford Fiesta. Outras três pessoas ficaram feridas no acidente, sendo duas em estado grave, que foram levadas para o hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho